o significado do nome da marca é gato no ombro em japonês mas também faz referência ao nome verdadeiro da artista e agora estou seguindo o caminho da joalheira também terminei de fazer é um kit de anéis que juntos formam o rosto de um gato, orelha, olho e narizinho todas as peças são feitas à mão por mim por ser artesanal cada peça é única minhas artes e joias estão disponíveis nas feiras que participo mas vocês também podem me mandar uma DM no Instagram para fazer uma encomenda desenhos, aquareiras e livro ilustrado por mim são alguns dos produtos disponíveis também é possível fazer encomendas de ilustrações de embaragens de livros, retratos entre outros, de acordo com os desejos dos vocês muito prazer, espero que seu dia seja feliz e repleto de gatos tchau 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 tchau